Em plena guerra contra o Hamas, o processo por corrupção do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi retomado nesta segunda-feira em Jerusalém. A ação foi suspensa por quase dois meses devido ao ataque e surpresa do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro. Benjamin Netanyahu, de 74 anos, é suspeito de ter recebido presentes avaliados em quase 200 mil dólares de personalidades ricas. O chefe de governo teria recebido os presentes na forma de charutos, garrafas de champanhe e joias entre 2007 e 2016. Netanyahu é acusado de corrupção, fraude e abuso de confiança. Entre as pessoas que teriam presenteado o político estaria o produtor israelense de cinema Arnon Milchan. Como agradecimento, Netanyahu teria promovido um dispositivo fiscal que teria poupado milhões de dólares ao produtor. O Ministério das Finanças de Israel apresentou um veto à mudança fiscal. Netanyahu afirma que apenas aceitou presentes de amigos, sem pedir nada, e diz que é vítima de uma caça às bruxas. O primeiro-ministro não precisará comparecer ao tribunal para prestar depoimento agora, mas pode ser obrigado a prestar explicações dentro de alguns meses. O processo, que começou em 2020, é inédito em Israel para um primeiro-ministro em exercício. Líderes políticos próximos a Netanyahu criticaram a retomada das audiências, enquanto prossegue a guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, após o ataque surpresa do movimento islamista, em 7 de outubro, no sul de Israel. Mas as audiências vão ter um formato reduzido porque várias testemunhas e advogados foram convocados como reservistas.